Por que você fez isso comigo, Marivada? Me usou como se eu fosse um pedaço de nada Marivada, guitarista, que te acompanha Não foi só com o que eu já tô sabendo toda parada Mas hoje eu tomei coragem pra te dizer Marivada E tu não é normal porque eu nunca apago o corpo no rabo Meu medo é que na hora de falar eu sempre fico gago Sempre fico gago Tá tudo acabado em mim as dois Você não quer gostar de mim, você me roubar Eu não quero nem saber Eu não, eu não, eu não conversar não Tá tudo acabado em mim as duas Você não cago, você não quer gostar de mim Você me roubar Esse poder, esse poder sim, eu não quero nem saber Eu não, eu não, eu não conversar não Eu não descobri atrás Porra, porra, agora tudo faz sentido Tudo legal e deu, que eu odeio a droga com os amigos Melucotar é fazer incentivar No presente de namoro, faz o tiro do meu mal Eu não vou pra toda essa praia de trem Me fiz um topo meu botão Agora faz sentido com teu elogio Tu joga muito meu tufão Bota lá no chão E a tua casa se lenta E a cheira de meu barco E no meu favor Toca o arco até chão E a tua casa se lenta Para e roda tu tem noção do que tu fez Você doida cama que eu vou ser lenda mais E na força do ódio Eu caguei de for de uma vez Eu caguei de uma vez Eu caguei de te verse Ai tu tá tudo acaba nem te dar dois Você do cago 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 E não quero nem saber E no culo e no culo e no coração Na 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 no Tudo acaba nem te dar dois Você do cago você do cago Você do cago só de mim Você me jogou, você me jogou, eu não quero nem saber Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou matar não Eu descobri até isso E ae, DJ Kel no beat, lançou mais um hit, cachorro